Conexão com a gente está o delegado Sérgio Leocádio, que é candidato agora homologado em convenção à Prefeitura de Natal pelo PSL. Bom dia, doutor Sérgio. Bom dia, Diógenes. É um prazer para mim ser entrevistado por um jornalista tão conceituado como você e toda essa sua equipe maravilhosa aí, inclusive o Edmo no esporte, que eu tenho prazer, vez por outra, de jogar futebol com ele e aprender um pouquinho. Obrigado, doutor Sérgio. Agora, candidato a prefeito de Natal, como é que o senhor se classifica, se coloca, no caso, o eleitorado da capital? Primeiro, Diógenes, dizer que foi muito difícil para mim chegar até aqui. Eu não sou político tradicional, eu não tenho família na política, e você sabe que a política do Rio Grande do Norte, Natal especificamente, ela tem dono. Os políticos tradicionais mandam nos partidos políticos. Mas eu consegui esse espaço, tenho que agradecer muito ao PSL por isso e me apresento como um candidato diferente, um candidato que é gestor. Eu sou um técnico, tá? Eu não estou para brincadeira, não. Nós vamos fazer uma prefeitura para preparar Natal para os próximos 10 anos. O senhor, e claro, todos que lhe apoiam na convenção partidária, destacaram um ponto dessa sua candidatura. Uma candidatura que tem o DNA da direita e que representa aqui na capital o presidente Jair Bolsonaro. Nessa mesma linha temos a candidatura do coronel Hélio, que é do PRTB. Mas, assim, por que o senhor quer marcar sua candidatura com o DNA da direita? Jorge, Natal precisa eleger um prefeito gestor, coisa que há muitos anos não tem. Nós não estamos fazendo aqui concurso para ver quem tirou mais foto com o Bolsonaro. Eu sou de direita, minha linha é de direita, eu sou um cristão, eu valorizo a família, eu combato as drogas, eu tenho uma história nessa cidade. Eu não desci aqui de paraquedas. E eu acho que o presidente Jair Bolsonaro vai ficar muito feliz se Natal, a partir de janeiro, for comandada por um profissional de direita e um técnico. Nada de politicagem. A sua chapa está sendo considerada a chapa dos delegados. Por quê? Isso é muito bacana, Diós, porque enquanto os partidos estavam tão preocupados em fazer conchavos políticos, eu estava preocupado em conseguir uma pessoa técnica, uma pessoa correta, e encontrei, para minha felicidade, nos quadros do Partido Progressista, uma delegada de polícia chamada doutora Deusa. 31 anos de polícia, trabalhou na corrigedoria, trabalhou na defesa da mulher, trabalhou na delegacia de proteção aos idosos, uma gestora, uma pessoa maravilhosa, uma evangélica, uma mulher com aquela sensibilidade, tudo o que eu queria. Enquanto as pessoas estavam procurando aí conchavos políticos, conchavos até perigosos, perigosos para Natal, para você que está nos assistindo, eu consegui uma maravilha, uma técnica, e é uma chapa com dois delegados de polícia. Eu acredito que isso seja até um inédito no Brasil. Corrupção agora é zero na Prefeitura de Natal. Gerlani Lima faz pergunta para Sérgio Leocato, candidato homologado em convenção à Prefeitura de Natal. Bom dia, doutor Sérgio. O senhor, como delegado, conhece bem as fragilidades da segurança, não só no Estado, mas na capital também. Então, qual o seu projeto de segurança, caso seja eleito? Gerlani, conheço bem demais. Eu fui delegado de todos os bairros de Natal. Eu passei por todas as delegacias distritais. Conheço Natal, o seu potencial, mas os seus problemas. E segurança pública, ela tem que ser municipal. Acabou essa história que você vai resolver a segurança pública com polícia. Segurança pública é uma coisa que vai mais além. Você tem que oportunizar os jovens, profissionalizar as pessoas, ir lá para a periferia com programas de inclusão social, abrir as escolas municipais nos finais de semana. O Edmo conhece tão bem do futebol. O futebol é uma ferramenta maravilhosa que a Prefeitura não usa, então nós temos que levar o futebol para as escolas municipais e para os bairros. Casa de Recuperação e Acolhimento a Drogados. Isso é tão importante nessa estrutura da segurança pública e de uma forma geral e bem objetiva. Fazer com que a Guarda Municipal de Natal seja protagonista da segurança municipal. É inadmissível esse abandono da Guarda Municipal. Nós precisamos muito da Guarda Municipal, com tecnologia, com câmaras de monitoramento em toda a nossa orla, nos nossos principais bairros. Ou seja, focar a segurança, porque focando a segurança, eu vou fomentar, inclusive, o turismo de Natal. O senhor se coloca como gestor nessa disputa em Natal. Inclusive, eu gostaria até de lembrar, o senhor falou que foi delegado em todas as regiões da cidade, mas o senhor também foi secretário de segurança do município em gestão recente. Então, o senhor se apresenta como gestor. Além dessa questão da segurança, que lhe é cara a essa área, o que mais o senhor pretende apresentar como ideias para mudar, modernizar Natal? Eu sou da linha da direita propositiva. Menos prefeitura e mais Natal. Eu acredito muito nisso. A prefeitura tem que se preocupar com as atividades básicas da prefeitura. Uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, enfim. Agora, o carro-chefe vai se fomentar Natal de novo para o turismo. O turismo é um gerador de emprego e renda. Nós precisamos limpar nossas praias. Nós precisamos ter uma cidade limpa, iluminada e segura. Para aí, sim, a gente trabalhar o destino Natal. Nós precisamos fomentar o emprego na nossa cidade. O jovem que está nos assistindo agora sai de um curso técnico ou de um curso superior e não tem oportunidade de emprego. E isso fomenta, inclusive, a própria violência e faz de Natal uma das cidades mais violentas do mundo. Gerlano Lima. Delegado, o senhor está falando aí do turismo, a gente falou da segurança e o senhor fala em um projeto moderno para a capital. Diante desse projeto moderno, como é que o senhor encaixa o plano diretor que está em discussão atualmente? É essencial, Gerlano, e complexo. O plano diretor não vai definir só edificação, andar de prédio, nada disso. O plano diretor é muito complexo. Trata da mobilidade, trata de tudo de uma cidade. Agora a gente precisa tirar do papel. Precisa deixar essa conversa filosófica, ideológica. Tem que colocar em prática o plano diretor. O plano diretor vai fomentar, inclusive, a construção civil. A construção civil é uma das principais geradoras de emprego. Eu estou preocupado é com emprego, tá? Eu estou preocupado é com o crescimento de Natal. Eu comparo hoje, Natal, a João Pessoa e fico envergonhado dessas últimas administrações que nós tivemos aqui. A gente está vivendo ainda a pandemia, Sérgio Leocádio, e na área da saúde, qual é a ideia? E até que ponto a pandemia vai monopolizar os debates durante a campanha eleitoral? E hoje a gente precisa falar a verdade. Quem está combatendo a pandemia é Jair Messias Bolsonaro. É um absurdo o prefeito de Natal chegar e falar nós estamos vencendo a pandemia. Não está. A Europa está na segunda onda aí. Ontem nós tivemos o maior índice mundial de infecção do Covid. Então a gente não pode relaxar, a gente não pode fazer politicagem com a pandemia. A população tem que ter cuidado, distanciamento, todas aquelas normas de higiene. Agora, claro, nós precisamos avançar na saúde. Enquanto se fala na pandemia, você não tem ideia de quem precisa, por exemplo, fazer uma mamografia, um exame de sangue, uma simples consulta com um cardiologista de hoje. Tem que sair de madrugada da sua casa, enfrentar uma fila sereno, chuva, assaltos, para de manhã ter a sorte de pegar uma ficha para marcar esse exame ou esse médico para daqui a 60, 90 dias. Isso é uma vergonha. Nós estamos na Idade da Pedra. Sérgio Leocard e Doutora Deusa, nós vamos informatizar de vez a Prefeitura de Natal. Nós estamos na era da internet, cara. Olha aí a 96, olha que tecnologia bacana, a gente conversando aqui à distância. Isso nós vamos mudar na Prefeitura de Natal. Sou um gestor privado, fui o gestor da Copa do Mundo FIFA em todo o Rio Grande do Norte, fui premiado por isso, e vamos implementar softwares de gerenciamento em todas as secretarias, em todas as atividades da Prefeitura de Natal. Por último, delegado Sérgio Leocardio, o senhor falou aí, ilugiou o presidente Bolsonaro, nessa questão da pandemia. Eu lhe pergunto, o presidente deixou o PSL, mas continua conversando com o partido nesse momento. Até que ponto o senhor pode contar com o apoio do presidente Bolsonaro nessa eleição? Eu queria... Se o senhor já está buscando esse apoio. Nós estamos torcendo, Deosmi, para essa volta do Bolsonaro. A casa do Bolsonaro é o 17, é o PSL. E, para tanto, as tratativas já estão sendo feitas em Brasília com o nosso líder, Luciano Bivar. Mas eu vou te falar uma coisa. Bolsonaro está ajudando o Natal e o Rio Grande do Norte. Natal de Ciro Gomes, de Carlos Eduardo, da esquerda. O Rio Grande do Norte de Fátima, de Lula e de Dilma. Ele está dando esse show, ajudando o Natal na pandemia. Imagina você, a partir do dia 1º de janeiro, dois delegados de polícia, pessoas honradas que vão combater a corrupção nessa cidade, que vão mostrar que Natal vai crescer nos próximos 10 anos. Aí, cara, a gente vai para a galera. Bolsonaro está aqui, no coração do delegado Sérgio Leocardio. Eu queria agradecer a participação do delegado Sérgio Leocardio, candidato abologado do PSL à Prefeitura de Natal. Esse debate está apenas começando, a gente vai acompanhar aí. Outras oportunidades teremos aqui para detalhar, aprofundar as propostas de todos os candidatos, claro, à Prefeitura de Natal. Até o momento, temos nove confirmados, mas as convenções encerram na próxima quarta-feira. e há a possibilidade de mais três nomes se juntarem aí a esse grupo aqui dos nove. Obrigado, Sérgio, por sua participação no nosso programa. Eu que agradeço, Diogo. Reitero a honra de ser entrevistado por você, por essa equipe maravilhosa, e que joga a bola bem. Até o Anderson, né? Dino era bom no futebol, mas precocemente encerrou sua carreira. Eu só que não levasse a bola, eu não entrava nem em campo, Sérgio. Obrigado por sua participação no nosso programa.